A iniciativa vai beneficiar 65 presos do regime fechado, que cumprem pena na cidade de Horizona, a 190 quilômetros de Goiânia. De acordo com o superintendente de reintegração social da Secretaria Estadual de Segurança Pública, o trabalho para os presos está previsto na lei de execução penal brasileira. Ele aprende a trabalhar aqui, ele exerce a função aqui, ele sustenta a família daqui de dentro e ele também tem a pena remida. De cada três dias, um é descontado na pena. Então, ele exerce toda a função, toda a diretriz da lei de execução penal, nós colocamos para ele aqui dentro. Todo o equipamento custou 250 mil reais. São máquinas novas, iguais ou até melhores do que as encontradas na indústria têxtil particular. E os reeducantes estão sendo treinados pelo SENAI. Isso para garantir que quando eles cumpram a pena, eles tenham condições de encontrar um emprego lá fora. Aqui dentro desse curso, eles vão reproduzir a parte corte e costura de tudo que é feito num processo produtivo em qualquer cidade que você for do estado de Goiás e do Brasil. É a base que o profissional precisa saber e ter para poder ter sucesso no mercado de trabalho na área do vestuário. Condenado a 20 anos, Rodrigo já cumpriu 5. Ele gostou da oportunidade e está empolgado com o incentivo. Na minha cabeça hoje, a cabeça que eu estou agora é mudança de vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero poder chegar lá na rua, as pessoas poderem me olhar e falar assim, nossa, aquele cara é um cara honesto, um cara trabalhador. Por enquanto, a fábrica da cadeia está atendendo a demanda de uniformes da Prefeitura de Horizona. Mas, em breve, vai pegar também pedidos de empresas particulares. O diretor da cadeia acredita que é muito mais fácil administrar uma unidade onde exista ocupação para o preso. O preso que trabalha não dá trabalho, ele tem uma oportunidade de ser reinserido na sociedade. Nós estamos atendendo aqui uma demanda da comunidade de Horizona. Ou seja, nós vamos estar atendendo aí, fazendo uniformes da rede escolar, uniformes das creches e também atendendo o público em geral. Nós temos aqui uma bordadeira que não tem na cidade. Ou seja, nós vamos ter demanda para que a confecção seja sustentável, na medida que há demanda da comunidade local. Então, vamos lá.